No começo eu acreditava em tudo que você falava Botei a mão no fogo por você, amor, e queimou Só esperou eu frequentar sua cama Só esperou eu gostar do seu beijo De pisadinha em pisadinha cê fez um piseiro Não é que eu não te queira bem, você que não me deu valor Já é difícil acreditar no eu te amo, imaginei te amo Não é que eu não te queira bem, você que não me deu valor Já é difícil acreditar no eu te amo, imaginei te amo Yeah, 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 yeah Música